Olá, Roger Machado, treinador de futebol, quem está falando. As conquistas que nós tivemos nos últimos tempos na luta contra o racismo foram frutos de ações dos movimentos negros organizados, sobretudo do movimento negro. Para garantir esses avanços e caminhar na direção de outros, é preciso a participação de todos. Utilizando o futebol e o esporte como ferramenta de transformação social, eu encontrei a minha forma de me engajar na luta contra o racismo. E tu, o que tem feito na luta contra o racismo?